O belê é o que? O belê é o que? Já desce o mundo! Já desce! Já desce o mundo! Já desce o mundo! Pronto! Aplausos 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 Amém. 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 Sim. 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 Le manger. Eu não fiz información de que pessoas que sedamam na escola, nós vamos fazer 1 e 1 vezes que eu quero fazer 1 e 1 vezes que eu quero fazer. Então porque deveria fiar a chuva essa. Osanchos que falam. Osanchos que falam. Osanchos que falam por aqui vocês. Osanchos que falam. Osanchos que falam. Eu não sei que é uma pedaça... Eu não sei que é uma pedaça aqui. Eu conheço que é essa pedaça aqui. É uma pedaça aqui. Eu fiz uma pedaça aqui que eu quero fazer isso. Eu estou aqui, não quero dizer isso. Eu não sei que estou aqui. Ei, tu tem que ser aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ok? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos lá! Deixe-me mexer aqui. Mamãe! Eu vou fazer isso aqui. Mãe, você vai me mostrar. Eu vou fazer isso aqui. Para que você morre? Quem vai morrer? Por que você morrer? Mãe, me não é aqui. Não vou me amar às pessoas. Porque tudo está a desfélico. Isso. Oh! Ah! Você vai me ver. Ah! 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 O que é 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 Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Ei! 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 Messia! Como é lá? Como é que você está aqui? Não, mas ele já está aqui. Como é que você está aqui? Como é que você está aqui? Quem é isso aqui? O que ela tem uma coisa aqui pelo outro which não disse a iPad. Sempre que você vê um jogador com o seu báshador Gêuielmo? Quem é? A manutenção você aqui com a saúde ela? Quem não está confiante que inscreva? Quem não estáará nada, para quem manda ela? Ela manda ela não fez mais não vai dizer como ele não faz Você sabe aí Que é isso aqui? Você tem pelo Jesus? Não tem pelo Jesus, amorido? Agora eu falo que estamos aqui para trás e não sei da casa. Não, não tem nada. Você não tem nada. Não, não tem nada. Você está começando a pousar. Você não é bom para vir? Vem, vamos falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é papo? Papo, é o seu garoto. Você não tem nada. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Papo, é o seu garoto. Todo mundo, todos os homens estão caindo. Não tem nada. Não tem nada. Mas... Você não tem nada. Mas... Não, mamãe, você está mais bonita na região. Mas é isso mesmo. Vamos lá, que aquela mamãe já tinha com certeza... Não tem nada. Quem200–wartiu vários filhos muito cormejos. Aqui tem bom pra mim estimes. Senão Cheng, é salhara muito longa. Onde vem tanto morro. Ta lapora으니까 amamos de sozinhos me PT. Tietanėnão! Tietanão! Tietan Åh! Tietanão! Tietanão! Estão você? Estão você? Estão você? Você é tão bom gente, você? Isso. Eu quero dizer isso agora. Vamos ver melhor. Vamos. 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 Vamos fazer o que você faz. Vamos. Vamos, doctora. Vamos, vamos, Donald. Vamos. Vamos, vamos, Donald. É isso aí? É isso aí, cara! É isso aí! É isso aí! Ai eu? Pai né? Não a fim desse carro Noni tive Elliot Minha eu vou Ribeiro em toi De cavalos em wheel Vamos lá Hum Vamos lá! Coro! O que é que? O que é que você vai falar? Eu sou mulher? Você vai começar com a vida? Quando você faz isso, você consegue fazer isso, né? No momento! Você tem que tomar isso, você vai estar perto e sair para a balaça. Você não consegue fazer isso! Você não consegue fazer a gente? Eu não sei! É isso mesmo! Você quer que você faça isso? Eu não sei que é que é que você tem na vida. Você voa fazer Jesus vindo a distância com 45 dólares na procuração de díos, não? Por quê? Você viva a de 40 dólares? Por quê? Porque, no fronteiro, da minha torta. Abra, não há 20 anos, 20 anos! É melhor que você não quer ter que ter que ter que ter. Você não quer ter que ter e que ter. Eles são todos quentes com as cestas. Bem, bem pequeno. Você não está aqui até agora. Mas você não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Eu falo do que você faz isso. Porque tudo isso que você faz é que você faz. Tudo que você faz. Tudo que você faz é que você faz é que você faz vida. Minha, qual é a maldade? Falando que você diz que são a mulher. Quem diz que é que é... Minha, isso é a mulher. Devemos que você faz isso. depois você não vai ver o remédio, então você vai ter muitas vezes. Sua fã. Você perdeu essa feita? Você não sabe assim. Eu não sei dizer que você está feliz, mas você não está fazendo 300 anos, com você nas faltas. Você pode ter BIGX que o homem vai ver seusimetres, ela vai ter que fazer mal e sim alguma coisa que ela vai ficar aqui. Você pode chegar a um homem que o homem vai ficar com essas duas coisas. Não, 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 não. Você está comendo? Você está comendo a mania de chave. Hum, hum, hum. Obrigado. Hum, você está comendo o chagre, você não tem nada. Não se pode tomar o seu corpo. Ei, você está comendo? Você está comendo? Você está comendo a mania de chave. Você está comendo a mania de chave. Como se nós mesmo, nós vamos fazer isso para pensar. Quando nós fazemos a mania de chave, você pode estar mais lento por que que você está fazendo isso igual por que você não pode você não vai ligarmos todos os que você vai chegar você não vai pagar ele está tudo bem ele está tudo bem não vai pagar a55 não vou pagar a55 não vai pagar a 53 não vai pagar awing a11 não vai pagar a1 Não é meu limite. Sim, eu não gosto de comer tanto habits que esse produto. E você chama aquela outra mensagem. É a aquela coisa queppedmão por mim. Você não importa quem está aqui. O tel cabra é o mesmo, A textura pelo segundo estilo bilha gostosa. A грadição que a branca ra um brasil скол dia aação manspressiva! Não é uma vida não é, a morte! Não é uma vida não é uma vez! Não é uma vez, a pele que é isso faz! Não é uma vez! Parece que eu estou nessas novas às vezes. Não é? Não é! Não é! Não é só? Como ele faz, não é? Como você gostou que isso vai aqui? Como eu vou fazer sempre? Como você gosta de zanar, não é? Não é? Não é? Não é nada que você quer dizer que... Foi uma coisa que você quer dizer. Estrella a ci-fils que a gente hará uma festa! Sim, eu vou fazer isso. Sim. Sim, vocês vão fazer isso porque todos os dois. E você pode seu pé, não se colocou. Nós vamos fazer isso. Não se colocamos em casa. Isso é assim. É porque a gente tem rab按정ado. A gente pode colocar vocês. Você pode colocar os igeremos. Para pegar suas bolinhas. Se você não quiser... Mas lá vem com Deus que faz o Cal Option para passar, A lili é não nós fazemos a lili. Nós estamos o caderno. Nós estamos lá em mão de mão de mão de mão. Todos nós temos um pederno de mão. Está tempestado no meu marido. Dá para a gente colocar aqui. Não há mão de mão de mão de mão de mão de mão de mão. Nós estamos todos lá. Nós temos eles vamos dar a lili. Nós vamos ficar aqui bom. Nós não nosróemos, mas podemos outros. Lembrando que nós precisamos. Eu vou exponer a lili. Nós temos algum pederno de mão de mão. O que você quer fazer? Quem quer tomar ela? A voz da minha voz... Quem quer bater com a boa voz? A voz da sua voz... Isso tem muito tempo de aparecer no quebra! Mas vai ficar aqui dentro da sua vida! Vai ficar em vacância. Ele fica em casa. Você quer que você tenha um café muito fácil? Você quer que você tenha um barrio a sua voz? Continua para a sua voz. Você tem um barrio? Vou falar que você está aqui. Eu sei que você está aqui... Você está aqui aqui? Você está comendo uma cerveza para você. Você está aqui, às vezes. Seguir em casa. o chefe eu salvação eu preciso ver-se рушas 15 meses como são? Preno Bike com Os o que estão quilos Não, 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 papa. Eu coloco com a fêmea. Eu não coloco mais não coloco. A fêmea, eu coloco, 30, 40 metros, agora. Além disso, ela vai ficar com ela. Onde? Onde? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Um lado pense algo. Por que vocêaste e diga, esi assim um ballante? Super! Eu tenho nightização a dar para você. Ah e você está tranquila. En现eza dele! Você deve sair daqui para você. Eu tenhoохra não. Claro! Meu Deus, deine fiоду! Você pode 몇 hidrául serial. Meu Deus acho que tenho vez DMira Pode ser que não um тол thoughts? Mas onde você vai fazer o seu lugar? Eu mesmo, eu peguei. Vou para lá. Eu mesmo. Eu peguei assim. Eu falo. Eu quero fazer tudo esse negócio aqui. Você pode discutir. Nós fazemos o vento e discutir. Eu não tenho que fazer o vento de mim. Eu não tenho que fazer o vento de mim, eu não tenho que fazer muito tempo com a gente. Eu quero fazer o vento de mim aqui. Então, para decidir o meu negócio, eu quero te bater. Você está ok? Eu quero te bater. Eu digo isso aqui, galera. Eu vejo aqui. Isso pra teаботar. Eu vejo aqui. Vivan aqui a vocês. Nós estávamos um desafio para me fazer isso. Isso não é que diz que quer casar Jesus. Ok. Porque é tudo bem, mas tem até que ela achar muito bem. Mas vamos para! 미cante bebe! Não, não tenho certeza. Você quer mais não, não tem certeza. Eu só tenho certeza, mas estamos falando. Vocês têm de fazer isso? Porque quando você está em casa? Você está em casa? Você está em casa porque você está em uma nique. É porque eu estou em uma parte à subir de vez os dias. Quem tem a usado agora, então você está em uma maléria. Você vai te dizer que você está a usado agora. Faz isso. Eu peço que ele sufra e ficar sofrendo. Então algumas pessoas têm que assumir outros tipos de sarongas... Porque o problema dizem que não háانos clientes não é transmundo para tiver alimento. Não tenho nem nada. Porém se pokávamos que às vezes falem dentro de peres todos os. Como você faz isso? Sim. Como você faz isso? Porque eles falam assim. Vocês não tem gente que assim si eles entendem sempre desig傷 quanto eles te abajo. Porque eleения relaciona à nós toda onu. Você pode fazer isso musselamente certo? Você pode fazer isso. Vou olhar pra lá. Eu vou te ajudar. Você pode olhar para você. Porque você não deve ir pra lá. Porque nós estamos sempre com os barcos. Vamos lá. Eu quero que você possa fazer. A CIDADE NOVA 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 Há que você não há mais não se pertene. Eu só estou no gelo pra fazer isso. Eu vou. Eu vou. Isso é bem. Isso é bem. Isso é bem bem? Não comete a cifra, não se fala a cifra porque sabe? Não comete a cifra, só que eu vou pedir a cifra. É o caso dela aqui. Vou dar uma gira já. Eu vou achar aqui. Você pode perder uma bala de um barra. E a gente vinha e não me deu na hora. Então não vai perder problemas com isso. Mas ela não vai perder uma bala de um barra. Eu não vou fazer isso. Quero que vai sair. E você vai ter a bala de um barra. Você não vai ficar em bala. Você vai ficar em bala. Vamos dar uma bala. Você vai ter uma bala. Você vai ter uma bala. Você vai ter uma bala. O que você quer fazer aqui? Não fique sozinho. Você quer ir? Vou tomar sozinha aqui. Você quer ir lá onde está? Minha princess. Estou agora o que? Consegui me ter vindo aqui. Você quer ir. Não fique sozinho? Você é uma mulher! Porque você não vai ficar com as drogas, mas você não vai ficar com as drogas. Você vai ficar com as drogas. Obrigado. Você vai ficar com as drogas. Temos que fazer calor. Você vai ficar com as drogas? Mãe, você está sempre com as drogas? Não é muito bom. Não, vamos lá no assia quando você está na casa. É, é, baléão, baléão, s'il vous plaît. O final balé é finia ao lhe tirar o rato sobre a terra. Oh, oh. Mãe. 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 E aí, já fiz o plantágio, hein? Mãe. Você não vai levá-lo aqui, depois de bateria. Mãe. Mãe, você não vai levar. Mãe, você não vai levar. Mãe, você não vai levar. O que você quer fazer isso? hymne 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 ah isso Stop! Não tem o esquerdo Abdobe Aplausos Não é o problema Vamos lá, vamos lá. 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 Você não pode falar assim. Você pode perguntar o que o seu mundo quer. Ele quer dizer tudo. Tudo ele quer dizer tudo. Como todos, 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 todo mundo quer dizer... Tudo bem. Tudo bem. É a gente aqui. É a gente aqui. É a gente aqui. É a gente aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fiz comigo. Gilda, não vai? Lace-se! Você está terminando? Não vai. Já está terminando! Tenho tanto de conversas que eu fiz! Tenho 5 minutos para me apoiar! Ok, eu vou ficar com certeza. Eu vou ficar aqui! Você acabe? Você pode tomar uma foto, e o que você tem para a lavagem? Vá! Abertura 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 Abertura